Vamos conversar agora com o doutor Alexandre, que é o responsável pela investigação deste caso, do garoto de 10 anos que sumiu em Maurilândia. A confirmação, se o corpo é realmente do Victor Henrique, vai depender dos exames, até por conta do estado que foi encontrado o corpo, né doutor? Exatamente. Nós estivemos acompanhando a perícia no local, depois que foi encontrado o corpo, e depois esse corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi passado também por uma perícia médico legal, e estamos aguardando essa confirmação. Infelizmente, como nós tivemos um contato com a médica, ela nos adiantou que o avançado estado de putrefação desse corpo impediu uma identificação técnica por papiloscopia, e isso vai ser feito por DNA, que leva alguns dias. No entanto, no local do fato, no local do encontro de cadáver próximo, nós fizemos uma varredura e encontramos a roupa dessa criança, que bate com as vestimentas do Victor, que estava no domingo, de umas imagens que nós temos. Com base nisso, nós acreditamos que seja, e também pela proximidade do local de onde ele teria desaparecido. O corpo foi encontrado totalmente despido, o que é um indicativo que tenha sido vítima de abuso sexual. No entanto, nós não podemos afirmar com toda veracidade essa circunstância. O que nós podemos, o que a perícia conseguiu constatar, a perícia médico legal, foi que foi encontrado um pedaço de pé de cana introduzido no reto dessa criança. Então, isso também sugere algum tipo de violência sexual. Em razão do avançado estado de putrefação desse corpo, também nos foi adiantado pela médica, que não conseguiu chegar-se à causa mortes. Havia algumas perfurações aparentemente no corpo, no local, que depois foi afastado, como sendo provocado por arma de fogo ou por arma branca. Então, também é uma coisa que há de ser esclarecido também, e nós temos que aguardar esse laudo pericial.